1ª Leitura Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Estevão disse ao povo, aos anciãos e aos doutores da lei, Homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos de coração e ouvido, 2ª Vós sempre resististes ao Espírito Santo, e como vossos pais agiram, assim fazeis vós. 3ª A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? 4ª Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual, agora, vós vos tornastes traidores e assassinos. 5ª Vós recebestes a lei, por meio de anjos, e não a observastes. 6ª Ao ouvir estas palavras, eles ficaram enfurecidos, e rangeram os dentes contra Estevão. 7ª Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu, e viu a glória de Deus e Jesus, de pé, à direita de Deus. 8ª E disse, Estou vendo o céu aberto, e o Filho do Homem, de pé, à direita de Deus. 9ª Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão, 9ª Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem, chamado Saulo. Enquanto apedrejavam, Estevão clamou, dizendo, Senhor Jesus, acolhe o meu Espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte, Senhor, não os condenes por este pecado. E, ao dizer isto, morreu. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Palavra do Senhor Graças a Deus O texto que escutamos hoje contém apenas a parte final do discurso de Estevão. Depois narra o seu martírio. A maior parte do discurso, com exceção de poucos versículos, é uma narração edificante da história da salvação. Estevão conclui com palavras duríssimas dirigidas aos seus ouvintes. Homens de serviço dura, incircuncisos de coração e de ouvidos, sempre vos opõem ao Espírito Santo. Enquanto Pedro e os outros apóstolos tentam, de algum modo, desculpar os judeus pela morte de Jesus, Estevão insinua que eles não podiam deixar de matar Jesus, uma vez que sempre perseguiram os enviados de Deus. A reação dos ouvintes é naturalmente violenta. Na descrição do martírio, o santo diácono, diante da multidão furiosa, permanece a um nível superior, donde contempla a glória de Deus e Jesus ressuscitado, à direita do Pai. O primeiro mártir da igreja vai sereno ao encontro da morte. Graças à morte de Jesus, que agora, ressuscitado e constituído Senhor, anima as suas testemunhas, mostrando-lhes o céu aberto, como meta gloriosa e já muito próxima. Lucas descreve a morte de Estevão de modo semelhante à morte de Jesus. Jesus continua a morrer nos seus mártires. Como Jesus confiou ao Pai o seu Espírito, Estevão também confia a Jesus o seu. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri